A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer plantar A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer plantar Quem me der, quem me der, quem mais se tem mantinga A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer plantar A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer plantar A capoeira é de bomba querer, a capoeira é de querer plantar É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional Escuta só quem tá chão, a roda já se formou Agora é virimbal, é bandeira da baquinha com ovo É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional É roda, vem jogar, e virimbal tá tocando o jogo, é regional Foi no vaqueiro, é no vaqueiro. Foi no vaqueiro, é no vaqueiro. O meu mano, o que foi que tu viu lá? Eu vi capoeira jogando Também que marco o lelê Capoeira! Capoeira! O Emmanuel é dos seis machados, ele é fenomenal, ele é o mestre biba, criador da regional. Capoeira! Capoeira! Eu sou discípulo que aprendo, meu mestre é que dá lição. Na roda de capoeira, nunca tem o seu golpe igual. Capoeira! Eu sou discípulo na terra de São Paulo. Ei, capoeira! Eu sou discípulo na terra de São Paulo. Você é tudinho numa roda, um moleque me chama pra jogar. Eu que sou desconfiado, eu fiquei lá de lado, reparar o que tava escrito na camisa. 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 Eu que tava escrito na camisa. Eu que tava escrito na camisa. Eu que tava escrito na camisa. Você é tudinho numa roda, um moleque me chama pra jogar. Eu que sou desconfiado, porque eu fiquei lá de lado, reparar o que tava escrito na camisa. Eu que tava escrito na camisa. O que tava escrito na camisa. Eu que tava escrito na camisa. Eu que tava escrito na camisa. O que tá escrito na camisa. Eu 누구 quer que te segueunu. O que tá escrito na camisa. O que tá escrito na camisa. Eu que tá escrito na camisa. Eu que ia contar graçar. E eu não sou surfeita. Seu moço que lute essa, de barato sem igual Isso aqui é capoeira, um toque no minimal Menino na beira da praia, menino na beira do ar Acordando a capoeira e vendo a vida passar Viva, tá chamando o menino, chamando você pra jogar Esse jogo é capoeira e essa arte eu vou lutar Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Meu mestre me dê licença Meu mestre me dê licença Pra fazer esse trabalho Buscar a sua essência Com respeito e humildade O motivo dos meus velhos Da minha cantoria É lembrar seus fundamentos E sua sabedoria Camarada, água de bebê É, água de bebê, camarada Viva meu Deus É, viva meu Deus, camarada Viva meu mestre É, viva meu mestre, camarada É faca de fura É, faca de fura, camarada E a casca de cor E a casca de cor Que tava no meu terreiro Vovó dizia Faz lembrar do cá de ver Vovó não quer Casca de coco 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 Menino nunca te atou Menino nunca te atou Nem vai em toda função Arranca, arranca, arranca a ponta de touro Quebra a fúria de lião Nem sempre a força queimando Nem a disposição HBC pra pensar Quando julgo é a razão, camarada E a roende E a roende, camarada E a roende, camarada E a roende, camarada E a galo, canto E a galo, canto O velho Zusa falou Diz que tem gosto de chumbo Cuida do seu beijado, camarada Ei, Aruande, camarada Viva Deus do céu, camarada Ei, goma de goma, camarada Água que bate na pele, água que bate na pele Nem sempre que bate furo Moleque da língua solta E velho é que tem usura Põe os dois numa panela Que desgraça de mistura, camarada Ei, viva meu Deus, camarada Ei, Aruande, camarada Ei, viva meu Deus, camarada Outro dia vi um carro Outro dia vi um carro Falando do escorpião E tá bicho perigoso Se deixa de morder a mão É melhor bater com o pau E deixar ele no chão, camarada Ei, a hora é hora Ei, a hora é hora, camarada Ei, vamos embora Ei, vamos embora, camarada E pela barra fora Ei, pela barra fora, camarada Vi água de morro Eu vi água de morro Vi fogo de morro assim Com eles não há quem força Não tem nada que combine O homem de bom juízo Pede a ajuda divina, camarada Viva Deus do céu Ei, viva Deus do céu, camarada Ei, Aruande Ei, Aruande, camarada E goma de goma Ei, goma de goma, camarada Ei, Aruande Ei, Aruande, camarada Agua de bebê Ei, Aruande, camarada Ei, Aruande, camarada Ei, Aruande, camarada Ei, Aruande, camarada E deu junto a asa cor Deu junto a asa cor Quando o tete e o veneno Já pensou coral voando Enquanto a gente morrendo E tá bicho peçonhê Traiçoeiro imundo Já tava no paraíso Quando Deus criou o mundo Camarada Agua de bebê Ei, Aruande, camarada Ei, Aruande, camarada Ei, Aruande, camarada A volta do mundo Ei, volta do mundo, camarada Ei, que o mundo deu Ei, que o mundo deu, camarada Moça preta lá na mar Moça preta lá na mar Avistou o javali Bicho tá presa Fiada Já matou Até sucuri Gavião Que se preza Manda as apente De camarada Ei, Aruande, camarada Ei, Aruande Ei, Aruande, camarada É, ai, viva meu Deus Ei, viva meu Deus, camarada Ei, bota do mundo Ei, volta do mundo, camarada Ei, que o mundo deu Ei, que o mundo deu, camarada Sou eu que me deito tarde Sou eu que me deito tarde Sou eu que levanto o cedo Sou eu que já fui jurado de jurar, não tenho medo A fumaça do cachimbo, descobri qual que é o segredo Camarado, ele é mandingueiro Ele é mandingueiro, camarada E é aruande E é aruande, camarada É cabeceiro E é cabeceiro, camarada Viva Deus do céu Viva Deus do céu, camarada É faca de furar É faca de furar, camarada Oração de Cipriano Oração de Cipriano Oração de Santo Fó Reza pra quebrar a mandinga Reza pra livrar da morte Reza do capoeira Que no jogo perde sorte, camarada É hora é hora É hora é hora, camarada É, vamos embora É, vamos embora, camarada Pela barra fora É, pela barra fora, camarada Viva Deus do céu É, viva Deus do céu, camarada Vamos sim, 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 sim Vamos sim, sim, sim Pois não, não, não Não, 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 não Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Adi, lê, 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 l E lá lá, e 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 lá, Viva Bimba 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 Hoje é dia de zumbi 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 Salve Mestre Bimba, que é toda regional Mãe de dinheiro, cheio de malevolência Mãe de dinheiro, meu mestre, de josa pra conforme a cadência Mãe de dinheiro, salve Mestre Bimba, que é a dor da regional Quando meu mestre foi, toda Bahia chorou Mãe de dinheiro, milagreów Mãe de dinheiro, salve Mestre Bimba, que é metD varies Mãe de dinheiro, salve Mestre Bimba, que é a dor da original Manda-lhe cocajuê, manda-olha 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 Manda-lhe cocajuê Manda-lhe cocajuê, manda-olha Manda-lhe cocajuê-o Ei, canário, canário É meu canário, é cantador Sucuri é cobra d'água Sucuri é cobra d'água Põe a canina no lado da mata Jarará, café sonhento Cascavel se morde, mata Essa cobra de morro Essa cobra de morro Essa cobra mordeira Essa cobra danada Que cobra, má Essa cobra danada Que cobra mordeira Essa cobra mordeira Que cobra danada Que cobra de morro Que cobra danada Que cobra mordeira Faça vai asude Que cobra danada Faça vai asude Amém. 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 Quem mandou dizer que ia me encontrar Se isso acontecer, não vai me pegar Batacueira é de mamateria Batacueira é de mamateria Batacueira é de mamateria Batacueira é de mamateria Quem me viu, me vê Quem me vê, me vê Você tem imagina A meu laço, me vê Batacueira é de mamateria Batacueira é de mamateria Batacueira é de mamateria Batacueira é de mamateria Mas da Capoeira Passo e um nosso irmão Não tem vovô não, é só tem bamba A capoeira é de bamba querer A capoeira é de querer donar A capoeira é de bamba querer A capoeira é de querer donar Voaê Luanda, voaê Luanda Voaê Luanda, voaê Luanda A capoeira é de bamba querer A capoeira é de querer donar A capoeira é de bamba querer A capoeira é de querer donar É quem mandou o recado Já mandei voltar Pro mesmo endereço E lá vai chegar A capoeira é de bamba querer A capoeira é de querer donar A capoeira é de bamba querer A capoeira é de querer donar Voaê Luanda, voaê Luanda Voaê Luanda, voaê Luanda Voaê Luanda A capoeira é de querer donar A capoeira é de bamba querer A capoeira é de querer donar A capoeira é de bamba querer A capoeira é de querer donar Música 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 Dá licença minha gente, que agora eu já me vou Já teve até jogo duro, jogador já se prestou Bandigueiro e cantador, a roda já se encontrou Dá licença minha gente, que agora eu já me vou Jogo bonito e ligeiro, a ilha já mostrou Teve a gola com mandinga e jogou o que eu vou Dá licença minha gente, que agora eu já me vou Dá licença minha gente, que agora eu já me vou Dá licença minha gente, que agora eu já me vou Ei, isso é coisa mandada, isso é coisa mandada Isso é coisa mandada, isso é coisa mandada É coisa mandada Serpente corrida em mim E até onça picada Isso é coisa mandada Isso é coisa mandada Isso é coisa mandada Isso é coisa mandada De repente, nego, velho Quando eu te me aconhecer Tudo que andava certo Hoje desaparecer Isso é coisa mandada Isso é coisa mandada Isso é coisa mandada Isso é coisa mandada Olha lá meu lugar velho O baileiro de estrada Quando eu fui ver outro dia Verde, cabaça quebrada Isso é coisa mandada 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 Isso é questão de Deus E nas coisas mais sagradas Me vale assim, ô Jesus Me roubar a coisa mandada Isso é coisa mandada, isso é coisa mandada Isso é coisa mandada, isso é coisa mandada Sai pra lá coisa ruim, não cruza na minha estrada Cuidado, sou caboeira, fácil ou tomou pernada Isso é coisa mandada, isso é coisa mandada Isso é coisa mandada, isso é coisa mandada Acende a luz criou lá, no terreiro clarear Acende a luz criou, o terreiro clarear Acende a luz criou, é pra fora o caminhão Acende a luz criou, a roda vai começar Acende a luz criou, é que hoje é noite sem lua Acende a luz criou, os cabra já vão chegar Acende a luz criou, hoje é dia de festa Acende a luz criou, é capoeira não é arraia Acende a luz criou, é que hoje é história e zumbi Acende a luz criou, é que se atrair em Paraná Acende a luz criou, é que vem os pretos batugueiros Acende a luz criou, é que viesse pra cantar Acende a luz criou, de cantador pra cantador Acende a luz criou, é que ela vem se eu vá ver mais Acende a luz criou, é pra rir lá pega a minha munga Acende a luz criou, é que a mestre me vá tocar Acende a luz criou, é que entra seu campeão Acende a luz criou, é que vem os pretos batagos Acende a luz criou, é que vem os pretos batagos Acende a luz criou, é que vem os pretos batagos Acende a luz criou, é que vem os pretos batagos Acende a luz criou, é que vem os pretos batagos Acende a luz criou, é que vem os pretos batagos Acende a luz criou, é que vem os pretos batagos Acende a luz criou, é que vem os pretos batagos Assim a luz criou Assim a luz criou Pega Mariana, porque mandou me chamar Pega Mariana, porque mandou me chamar Pega Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Deus não vê que eu tô ocupado, a ver essa nega pra me perturbar Ela disse cometa na mesa, moleque chorando, se chega pra cá Pega a Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Ela viu quando acordei cedinho, botei a cabaça no sol pra secar Dei um trato na verde, no arame, falando baixinho, fui cantar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Ela sabe que eu tenho chanego, que tenho medo de me apelhar Essa praga de nega danada, se der capoeira vem me azufimar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar É, por favor me desculpe o fechamento, se possa bonita vier me falar Essa nega em tudo se mete, em meus negócios que ela trabalha Pega a Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar É, olha lá, a roda tá formada, fico pensando em me aproximar Porque vai aquela firma de embora e sem Mariana não pode ficar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Vamos lá Pega a Mariana, porque mandou me chamar Pega a Mariana, porque mandou me chamar Vem da 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 Mariana Vem da Mariana, porque mandou me chamar